A discriminação é o tratamento diferenciado e negativo que uma trabalhadora recebe por ser mulher, negra, indígena ou cigana, ser lésbica, bissexual, trans, gorda, magra, pessoa com deficiência, jovem, idosa. É quando a sua identidade é usada contra você, criando desvantagens em relação aos seus colegas de trabalho. Já a sede moral é quando mudam as orientações de trabalho o tempo todo, definem tarefas que você não pode cumprir, quando te pressionam para fazer trabalho fora do horário de expediente ou quando o que você faz nunca está bom. Já a sede sexual é quando tocam no seu corpo sem o seu consentimento ou prometem vantagens no trabalho em troca de sexo. Então, leve o assunto para a sua empresa, faça parte da campanha da ONU, use laranja e una-se pelo fim da violência contra as mulheres. Música Música